Mandato coletivo. O que é essa gambiarra que tem gente já tentando utilizar para se eleger nas eleições? Tem poucos casos de sucesso, mas já está começando a dar problema na prática por razões óbvias. E o que eu estou fazendo sobre isso e o que o nosso excelentíssimo vereador Rubinho Nunes também está fazendo e já conseguiu reconhecimento legal sobre esse assunto, é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes, claro, você vai dar aquela propina em forma de like, em forma de inscrição, em forma de sininho, que você vai clicar aí. Muito bem. Feito isso, feita essa entrega de cargo de emenda parlamentar que você acaba de me dar na forma virtual, vamos falar sobre o mandato coletivo. O mandato coletivo é basicamente o seguinte. Eu junto um grupo de amigos, cada amigo vai defender uma pauta diferente e a gente vai disputar uma eleição junto para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador. Para senador ainda não vi, mas para senador, para um cargo do legislativo. Muito bem. Cada um dos meus amigos vai defender uma pauta diferente e todo mundo vai exercer um mandato junto. Parece muito bonito, parece muito legal. Vamos para a prática, né? A prática é a seguinte, não tem previsão legal para mandato coletivo, ou seja, é basicamente um estelionato para o eleitor. Porque na prática, ele não está votando em todo mundo que se diz parte do mandato coletivo. Ele está votando em uma pessoa só, que é o que a lei permite. Se você tem mais ideias a serem representadas, se você tem gente suficiente para eleger pessoas que defendem diferentes visões de mundo, com diferentes perspectivas, um mais focado no meio ambiente, outro mais focado numa pauta LGBT, outro mais focado numa pauta econômica, pois muito bem, que saia todo mundo candidato, é a democracia, ganha quem tem voto. Agora, juntar, fazer um ajuntamento de pessoas para disputar uma eleição no mesmo mandato, primeiro, dá problemas óbvios. O primeiro problema óbvio, e até estava lendo a notícia hoje, de que, na prática, o mandatário, ou seja, o eleito, é uma pessoa só. É aquele cara que se registrou na justiça eleitoral. Então, eu estava vendo o caso do mandato coletivo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da Alespe. Teve um problema que um dos membros ali, um dos comandatários, né, como eles chamam, mas que não tem respaldo legal nenhum, até acho parcial por parte da imprensa utilizar esse termo, que é um termo que não tem nenhum respaldo na realidade, é um mero discurso político, sem nenhum embasamento. Um dos comandatários foi expulso do mandato, porque discordou, estava com uma opinião divergente, eu não vou nem entrar no mérito da divergência, porque não importa qual é a divergência, o que importa é o resultado dessa divergência, que é o seguinte, o cara foi expulso do mandato. Existe expulsão de mandato? Existe demissão de deputado de vereador? Não existe. Se o cara tem um mandato, ele vai ficar lá, tem uns 4 anos, não sei o que, ele cometa um crime. Agora, se eu discordo da visão daquele cara, se eu votei naquele cara achando que ele estava defendendo uma coisa, mas ele defendeu outra, você vai cobrar a fatura na outra eleição. Eu, pessoalmente, até defendo um sistema de recall, que você possa, via plebiscito, revogar o mandato do cara a qualquer tempo, já falei isso em vários vídeos, né, tanto que eu sou parlamentarista, como que defendo o recall e o voto distrital, mas isso é assunto para outro vídeo. O assunto desse vídeo é o seguinte, na prática, quem expulsa o cara, como é que ele foi expulso do mandato? Ele nunca teve um mandato. Para fins de lei, para fins jurídicos, para fins do direito, ele nunca foi um deputado estadual, ele sempre foi um assessor de deputado estadual. Agora, o estelionato que esse mandato coletivo causa é o seguinte, você até tem uma tolerância, pelo que eu tenho visto na Alesp, de que o assessor chamado de comandatário tem sido, né, lhe garantido o direito de usar a tribuna, de falar e tal, mas, na prática, quem escolhe as comissões, né, porque o deputado, quando ele se elege, ele precisa fazer uma escolha do que ele vai priorizar no mandato dele. Mandato coletivo, como eu tenho visto, geralmente é várias pessoas que defendem causas diferentes, beleza? Mas e aí, na hora de escolher uma comissão, você só pode ser titular de uma comissão, nas outras você é suplente, né, você vai priorizar uma comissão. E aí, quem vai escolher? É o cara que defende o meio ambiente? É o cara que defende a pauta econômica? É o cara que defende a pauta LGBT? É o cara que defende a pauta feminista? Quem que é? Na prática, é quem registrou o nome na justiça eleitoral. E é exatamente isso que aconteceu na Assembleia Legislativa. Tanto que os eleitores do mandato coletivo reclamaram, falaram, pô, mas eu votei em todo mundo, como é que vocês expulsaram o cara? Eu votei no conjunto da obra, como é que vocês expulsaram o cara? Ué, puderam expulsar porque o cara é um assessor, não é um deputado. Agora, imagine se quem tivesse a divergência com o resto do grupo, o resto do mandato, fosse quem registrou o nome da justiça eleitoral. E aí, ia acontecer o quê? Iam expulsar ela do mandato? Não, um assessor não pode exonerar um deputado. O deputado pode exonerar todos os assessores. E aí, ela se elegeu com o tal do mandato coletivo, a pessoa, e ficou com o mandato e o resto do pessoal que se lasque. Porque é o que determina a lei e é o correto. O que é incorreto é você ter esse uso eleitoral, você vender uma ilusão para o eleitor de que você vai estar elegendo várias pessoas para exercer o mandato. Não, meu amigo, você está elegendo uma. E tem um problema técnico-operacional também. Um gabinete precisa ter assessores que se especializam em pautas para ajudar. O deputado não faz nada sozinho. Ele faz tudo da comunicação ao embasamento das suas posições, dos seus discursos, das propostas que vai e que não vai apresentar, de ter uma temperatura política de se está bom para apresentar, se não está bom, de ter interlocução com outros gabinetes. Tudo você depende de um trabalho coletivo que é feito com assessoria. E quanto mais pessoas você tem nesse mandato coletivo, menos espaço você tem para assessores. Porque aí você vai ter nomeado os mandatários. E aí quem vai fazer o trabalho do dia a dia? O trabalho técnico? Porque o trabalho político é feito por uma pessoa só. Agora, com algum auxílio. Agora, e o trabalho do dia a dia? E aí, tocar, deixar a máquina rodando? Você também tem esse problema operacional. Justamente por isso, eu entrei junto com o vereador Rubinho Nunes, com uma ação, com uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, para que ele reconheça o que está previsto na lei. Não existe mandato coletivo. Mandato coletivo é gambiarra de quem não tem voto. Porque se tivesse voto, cada um disputava um mandato sozinho, defendendo a sua pauta. Por que tem um cara de meio ambiente, de pauta indígena, de pauta feminista, de pauta LGBT, de pauta econômica no mesmo mandato? Ué, cada um foca. O parlamento está aí para representar segmentos da sociedade. Um deputado não representa... Um deputado federal não representa todo o seu estado, ou todo o seu país. Ele representa um segmento ideológico da sociedade. Ele representa uma fatia da sociedade que prioriza determinado assunto. Por isso que um deputado não precisa saber tudo sobre saúde, educação, segurança. Ele precisa saber de tudo um pouco. Mas ele se especializa naquilo que ele mais quer representar o seu eleitor. E nisso, o mandato coletivo tenta juntar várias pessoas. E essas várias pessoas que não teriam votos para se eleger sozinha, se elegem nesse mandato coletivo. Mas na prática, na primeira virada de esquina, você precisa decidir quem é que vai usar as comissões. Quem é que vai falar, quem é que vai votar, quem é que vai decidir o voto. E nesse ponto, só decide o voto aquele cara que está com o nome registrado no TSE. Lá na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Rubinho Nunes conseguiu o reconhecimento de que mandato coletivo não existe. E de que só pode usar a tribuna e participar das comissões o vereador. O que é uma obviedade. É o que já prevê a legislação. Mas está se fazendo um escarcel agora, falando que a gente quer caçar direito de minorias, falando que a gente quer caçar direito dos mandatos coletivos, perseguição, isso aqui não é perseguição não. É uma mera defesa do liberalismo puro e simples no seu império da lei. E a legislação, no nosso regime democrático representativo, se vocês são contra isso, regime democrático representativo, vocês mudem o modelo. Façam uma democracia num outro modelo. Ou façam outro modelo que não seja democracia. Mas hoje, no atual modelo democrático da República Federativa do Brasil, não existe mandato coletivo. Existe um partido. Que aí, se vocês têm alinhamento ideológico, mas cada um defende uma pauta diferente, todo mundo sai numa mesma chapa, no mesmo partido político. Que é o que se faz. Agora, ficar fingindo pro eleitor que as pessoas vão exercer um mandato juntas, que elas vão decidir o voto juntas, que elas vão participar da comissão juntas, é mentira. É populismo, é demagogia barata. E muito me entristece ver parte da grande imprensa dando respaldo pra uma ilegalidade, pra um populismo, pra uma demagogia barata, que não busca representar minorias. Busca, pelo contrário, enganar aqueles que depositam o seu voto e a sua confiança num mandato que simplesmente não existe. Numa representação falsa, teatral, sem respaldo nenhum, nem no regime democrático, nem na lei. E aí E aí E aí E aí E aí